Boa tarde, pessoal! Quase boa noite, né? Olha que lindeza da minha, meu pé de rosa. Essa é a Golden Fine, cheirosa. Olha, pessoal, que coisa mais linda. Olha pra vocês verem, até marrei o pé, se tá abrindo, é linda. Olha pra vocês verem, até marrei o pé pra poder, ela aguentar, pra não quebrar os pés. O pé, porque, olha de flor. Além de tá florida assim, e o cheiro, pessoal? O cheiro que tem. Olha que linda, perfeita, né? Olha, show! Maravilhoso, olha! Muito, muito botão, e abre muito mesmo, olha pra vocês verem. A primeira vez que ela flora desse jeito e abre os botão desse jeito. Consegue abrir todos, vou dizer. Olha pra vocês verem. Ainda vai abrir. Tem muito botão ainda, ó, pra vocês verem aqui, ó. Que maravilha! Perfeitamente linda, né? Muito linda mesmo. Golden Fine é o nome dela. Se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no meu canal e me deixem um like aí, tá, pessoal? Divulga aí o meu vídeo pra outras pessoas que eu acho em rosa do deserto. Que precie essa lindezas, que tem várias cores, né? Mas essa hoje surpreendeu muito linda e o cheiro que tem maravilhoso e floriu muito mesmo. Olha pra vocês verem. Tá de parabéns ela. Ela me surpreendeu mesmo dessa vez, essa florada. Olha só, que linda. Olha de botão por cima também pra vocês verem. Olha, tá perfeita, né? Então, pessoal, se inscrevam, então, aí, como eu falei, no meu canal, me deixem um like aí. E postam pra outras pessoas que gostam, tá bom? Valeu!